Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim aqui mostrar a vocês como fazer uma chave Pix para o Recarga Pay, o aplicativo Recarga Pay, beleza galera? Gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vou deixar passando aí embaixo nas minhas redes sociais, aí vocês dão uma passadinha lá, beleza? Vamos lá galera, vocês vêm aqui galera em gerenciar chaves aqui do lado direito, toca aqui, aí aqui vai aparecer todas as chaves que eles oferecem, que é o CPF, número de celular, e-mail e a chave aleatória. Como eu já tenho esses outros dados em outros bancos, aí eu vou cancelar eles aqui, só vou fazer a chave aleatória, deixar marcado aqui só a chave aleatória, tá vendo? Aí eu vou continuar, aí aqui já apareceu minha chave aleatória, que é o que eu vou cadastrar, né? Que vai ser cadastrada, essa chave aqui, aí eu vou aqui no continuar, aqui prontinho, cadastro da chave Pix incluindo, concluído. A partir de novembro, você vai receber uma chave Pix no RecargaPay informando suas chaves. Aí aqui já tá falando, essa notícia aqui é do ano passado já. Aí você vem aqui em gerenciar minhas chaves. Aqui já tá minha chave Pix, galera. É, se vocês quiserem copiar pra fazer alguma transferência em algum lugar, vocês vêm nessa chavinha aqui, ó. E apertem aqui no copiar, ó. Ela já aparece aqui embaixo copiada, tá vendo? E é isso aí, galera. O vídeo é esse. Gostaria que vocês deixassem o like aí, pra me dar aquela força. Valeu! Gostaria que vocês deixassem o like, ó.